Fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Bom saber que todos estão bem. Com a gente hoje, olha só quem tá aqui, Anderson. Anderson vai nos acompanhar e nós vamos agora viajar a nossa aula. Vamos lá? A aula 84, dia 10 de junho, uma quinta-feira. A nossa área de linguagem com o tema de análise linguística. Quando o C tem som de que? Vamos lá? O nosso calendário. Você já sabe. O ano 2021. O mês de junho. E a data, dia 10. E vocês sabem, né? Que dia são os nomes dos dias da semana. E a data são os números. Vamos lá? Agora nós vamos ouvir uma música. Preste atenção, tá bom? Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Ah, e agora? Pronto, já acabou a música? Porque a gente só vai usar esse pedaço da música, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima página. Vamos ler? Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Vamos separar as sílabas. Vamos lá? Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Olha que palavra grande. Cinco pedacinhos, cinco sílabas. Você reparou que essas palavras têm uma sílaba em comum? Que sílaba é essa? Isso, a sílaba K. A sílaba K é formada pela letra C e pela letra A. Uma consoante e uma vogal. Muito bem. A letra C é muito divertida e muda de som nas sílabas. Vamos ver? Se o C abraça as vogais A, O, U, e a sílaba ÃO, ela fica com o som de Q. De Q não, Pró. De K. Cá, Cá, Có, Cú, Cão. Repete. Cá, Có, Cú, Cão. Isso mesmo. A letra C, ela quando está abraçadinha com essas vogais e essa sílaba ÃO, ela vai ter o som da letra K. Lembra da música? Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Essa imagem ao lado do nosso texto, qual é o nome desse desenho? Hum, muito bem. Ó, casa. Isso. Casa é C, A. O som do C junto com a letra A no nosso ouvido tem o som de K. O som da letra C vai ter uma semelhança entre todas as palavras. Olha só. Caneca, cavalo, casa, tró. Isso é um rato. Esse é um camundongo. É. Camundongo é uma palavra africana que nós usamos no nosso idioma. Vamos perceber que todas as palavras tem a letra C ao lado da letra A. C, A, K. Vamos separar as sílabas. Cá, né? Cá. Cá, cavalo, casa. Agora, camundongo é grande, olha. Cá, mun, dom, gó. Quatro sílabas. E agora? Vaca, caju, cama. Pró, mas vaca começa com Z. Sim, meu amor. Mas a sílaba, ela não é apenas o pedacinho do começo. As sílabas formam as palavras. Por isso que a gente separa em sílabas. O som de cá em caju, cama, é o mesmo cá de vaca. Entendeu? A sílaba cá vai ter o mesmo som no começo, no meio ou no final da palavra. E essas imagens? Vamos lá? Boca, cabo, cabeça, canário. A mesma coisa. A sílaba cá vai ter o mesmo som no começo, no meio ou no final das palavras. Esse bicho colorido, muito fofinho e bonito. Camaleão. É o camaleão. Aquele lagarto que muda de cor. Caracol. Caracol. Jacaré. Macaco. Viu? A sílaba cá tem o mesmo som no começo, no meio e no final das palavras. E agora? Você conhece esse bichinho? Muito bem. Porco. No caso desse, é o porco espinho. Mas a gente só vai estudar o primeiro nome dele, tá bom? Porco. Coala. Cobra. 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 Porco. Coala. E cobra. Todos. Tem a sílaba. Có. C. O. Có. Agora, com a pandemia, é sem abraço, sem beijinho e sem aperto de mão. A gente só toca os... Isso. E você sabe escrever essa palavra? Muito bem. Então, vamos observar a escrita e a pronúncia. E o que você ouve, tá bom? Vamos lá. C. 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 Não era o índio, não. Era só o enfeite da cabeça. Então, cotovelo, coringa, colar e coca. Essas quatro palavras começam com a sílaba co. E esses dois bichinhos? Coelho e macaco. Vamos? Coelho e macaco. Teve diferença na pronúncia? Do jeito que você fala o co? Quando ele está no começo, no meio e no final da palavra? Também não. O co, co, ele vai ter o mesmo som na sílaba inicial, na sílaba medial, que é as que ficam no meio, e na sílaba final, que é essa que termina a palavra. E agora, vamos para outra sílaba do C, com som de Cá. Vamos lá? É cueca. Como é que se escreve cueca? Vamos lá. Cú-é-ca. E como é que a gente forma essa sílaba? Com as duas letras, letra C e letra U. U é Cá. Cubo. Cus-cus. E cú-co. O som é o mesmo. No começo, no meio ou no final da palavra. Agora, nós vamos ler essa frase, tá bom? Acompanhe a prova. Karina comeu doce de caju. Tem mais alguma letra C nessa frase? Que a pronão marcou a sílaba? A palavra doce. O C, perto da letrinha E, tem som da letra S de sato. O C só vai ter som de cá, perto das vogais. A, O e U. Coladinha, abraçadinha com a vogal E e a vogal I, A letra C vai ter som de S de sato. Observa só. Sibeli tem um coelho cinza. C e C. Sibeli tem um coelho cinza. Entendeu? Tudo precisa de uma regrinha e a gente precisa ter um pouco de atenção. O C, antes de E e de I, tem som de S. S de sopa, de salada, de sino. Tá bom? Então, vamos lá. A regrinha é básica. As vogais A, O, U e também o ã mudam o som do C. Então, C A, C A, C A, C O, C O, C O, C U, C U, C U, C A, Cão. Agora a gente vai completar os espaços. C com ja, C A, C O, C A, 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 C B. que vieram do idioma africano, são palavras que são das misturas das nossas línguas. Vamos lá? Cachaça, cacimba, cafuné, áfrica, coelho, coração, coala, cotovelo, cubo, cume, sabe o que é cume? Cume é quando a gente desenha a montanha, aquela parte bem alta da montanha, ali é o cume da montanha. Cueca e cuica, cuica é um instrumento musical de origem africana. E agora, nós vamos completar aqueles espaços ali com a sílaba cão, cê, âm, cão. Aí preste atenção pra você completar. Macaco grande é um macacão. Cueca grande é um cuecão. Um casaco grande é um casacão. Amigo de cebolinha que não gosta de tomar banho é o... Quem é que não gosta de tomar banho na turma da Mônica? Cás, cão. Percebeu o som do C antes do A, O, U e ão? Ele vai ter o som da letra K. E agora nós vamos estudar mais duas sílabas. O que e o que. E nessas sílabas, a letra U não é pronunciada. A gente não ouve. O, que, que. A prova é mostrar uma palavra pra você entender. Vamos ler? Cá, que. Cá, que é uma truta. Você não fala cacui. Você fala cá, que. Vamos entender melhor. Kézia foi a quitanda comprar um quilo de quiabo. Deu pra ouvir a letrinha U? A próxima frase. Brinquei de escolinha com um quadro no meu quintal. Essa frase tem mais alguma palavrinha que tenha que U? Tem, muito bem. A palavra quadro. Brinquei de escolinha com um quadro. Ó, quadro. A gente pode perceber ao abrir da boca e o som. Que, U, A. Preste atenção, ó. Quadro. Agora vamos falar quintal? Quintal. Apareceu a letra U? Não. Então, nas sílabas Q e na sílaba Q, a gente não vai pronunciar a letrinha U. Mas na hora de escrever, ela tem que estar ali. Combinado? Vamos lá. Olha esse quadro que a Pró fez pra você. Observe o som das palavras abaixo. Aí a Pró colocou três sílabas. Quá, quer e que. Ó, só de falar, a gente percebe na nossa boca que tem uma diferença, ó. Quá, quer, que. Quarto. Quadro. Quarte. Quente. Quente. Queijo. Querida. Quinta. Quinze. Ibe. É só a gente prestar um pouquinho de atenção. E a gente vai escrever e falar bem corretas palavras do nosso dia a dia. Eu quero que vocês escrevam aí no bate-papo o nome dessas imagens. Esse bichinho muito foco. Isso aí que vem do leite. Aquele legume. Esse salgado. E esse objeto. Vamos falar o nome dele. Quati, queijo, queijo, quiabo, quibe, quadro. Qual deles a gente pronuncia, a gente percebe a letra U? No quati e no quadro. Viu como é fácil? Nós percebemos essa diferença quando a gente presta um pouco mais de atenção. Nós vamos completar essas palavras com essas duas sílabas. O que é e o que. Então, vamos lá. Que tute. Que tute você vai usar que sílaba? Isso. O que. Quinta. Hum. Quero. Queijo. Requeijão. Quilombola. E quilombola. Percebeu? Nós não falamos a letra U. Mas a letra U está em todas as palavras. O que você aprendeu hoje? Que a letra C, do lado de A, O, U, fica com som de K. K, 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 KU. O C, ao lado de E e I, fica com som de S. C, 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 C. A sílaba Q, Q, U, ao lado de E e I, fica com som de K. Que, que. E até a nossa próxima aula. O C, 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 C. Tchau. O C, 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 C.